Olá minha gente, olá minha gente, aqui estamos nós, pastor Adriano, Adriano Pereira, Adriano Oliveira, Adriano Cacolespa, Adriano Bacapamato, neste dia do idoso, dia do idoso, dia 1º de outubro de 2022, às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã. Ah, será que eu sou idoso? Ah, meus cabelos brancos, meus cabelos brancos, nasci em 1943, 25 de abril de 1943, mas tem uma prima minha que também é no mesmo ano, que nasceu no dia, nasceu hoje, quero fazer homenagem hoje para minha prima Doró, Dorózinha, Doró para os íntimos, porque nós somos criados no mesmo lugar, na mesma roça, fazenda do pai dela, ao lado também da fazendinha do meu pai, lá no Espírito Santo, eu vivi dos 7 aos 16 anos. Ei, Doró, parabéns Doró, parabéns Doró, Doró, nós não somos mais obrigados a voltar, já passamos dos 70. Outra prima também, Baia, nasceu no mesmo ano, só que Baia nasceu na Bahia, também a fazenda era pegada com a fazenda do meu avô na Bahia. É, Baia nasceu na fazenda Coqueiro, é, do pai dela lá, Martinha Lia Sampaio, eu nasci na fazenda, Lagoa do Cântico, do meu avô Antônio Inácio Pereira. Falando de Baia também, que chama Maria Lia Sampaio, tem o apelido de Baio, e Doró é Orozina, mas é conhecida como Doró. Então, nesse dia do idoso, quero fazer homenagem a essas duas primas. Baia já não é o adversário de Baia, nem hoje não, o ano é 43, igual o meu. Orozina o adversário é hoje, Orozina é hoje, Doró. Parabéns, Doró, parabéns, Doró. Nós não somos mais obrigados a votar, como eu disse, nós vamos votar, nós vamos votar. Vamos votar, vamos votar. Nós que somos considerados idosos, vamos votar, vamos votar. Ok, eu já fui até candidato 12 vezes, mas desta vez eu não sou candidato, não. Eu sou eleitor, eleitor, vou votar. Eu sou candidato 12 vezes, quem sabe vou ser candidato mais uma vez, daqui dois anos, na cidade onde eu estiver. É, piedade, agora eu estou em piedade. Sou eleitor de Votorandim, por enquanto, porque mudei de Votorandim há pouco tempo. Mas estamos morando aqui em piedade, em piedade de São Paulo, Brasil. Então, nossa homenagem a todos os que se consideram idosos, todos aqueles que se consideram idosos, porque hoje é dia do idoso, nossa homenagem a Doró, Orozina, minha prima homenagem também a Baia, que a Baia nasceu também em 1943, né? Estou fazendo homenagem aqui, porque é o do 43, em 1943. Ok, e todos, todos, todos os outros, todos aqueles que se consideram idosos, recebam a nossa homenagem, recebam a nossa homenagem. A minha prima Adélia de tio Zeca, também lá de Montanha, nasceu parece que em 1942, então a prima também. É Adélia, você vai botar Adélia, Adélia, é tanta prima que acho que já passou dos 70. O Zaldino lá em Teixeira de Freitas já passou dos 70. Opa, e aí, e aí, e o meu primo Justino lá de Boa Nova, é Justino que já passou dos 90. Meu primo também, Francisco José da Luz de Boa Nova, também já passou dos 90. Ah, tem prima aí que já passou dos 90. Há homenagem a esses meus queridos primos. Quem é? Tem mais alguns aí? Tem muito prima aí, primo novo. Primo mais novo, primo mais novo. Aí tem uns primos já bem com idade avançada. Ô, meus primos, minhas primas, da família Cacolespo, Campos, Coelho, Luz, Elia, Sampaio, Pereira e Oliveira, meu povo, Bacapa Mato, Baiano, Capixaba, Paulista, Matubro, Sensa, meu povo brasileiro, meu povo do planeta Terra, todos os idosos do planeta Terra, as nossas homenagens. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos. Vamos orar, o dar graças a Deus, é que nos permitiu chegar a passar dos 70. Ô, glória, vamos orar. Deus nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em Ti vivemos, nos movemos e existimos. Tu dás a todos nós a vida, a respiração e todas as coisas, ó Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós te agradecemos pela vida, Senhor. Nós te agradecemos pela vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Isso, glória a Deus. Vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar.